E aí galera, como é que vocês estão? Que vergonha, Jesus! Então gente, eu trouxe mais um vlog porque do último vlog que eu pus da minha noite Foi um vlog simples, mas vocês gostaram muito Então eu vou deixar de novo aqui um vlog do meu dia pra vocês Espero muito que vocês gostem Se vocês gostaram, eu trago muito mais um vlog aqui pra vocês do meu dia Antes de começar esse dia, eu acabei de acordar E agora eu vou tomar banho Porque eu tenho entregue algumas pulseiras Se vocês não me seguem, me sigam lá no meu Instagram das minhas pulseiras Que eu faço em pulseiras Se você quiser, me chama lá no Instagram que a gente marca Tá bom? Então vamos lá pro banho e depois eu mostro tudo pra vocês Oi gente, já se passaram alguns dias depois daquele vídeo que eu gravei pra vocês Porque eu esqueci de gravar, de finalizar, de terminar de gravar E eu acho que aquele vlog ficou muito pequenininho, muito mesmo Então gente, como eu tinha dito Aquele vlog ficou muito pequeno Então eu vou gravar a minha rotina de hoje Meu vlog do meu dia de hoje Pra completar aquele vídeo E finalizar aquele vídeo Então espero muito que vocês gostem Bora lá Gente, agora eu vou arrumar meu quarto Porque a situação tá crítica Olha essa cadeira que fica aqui no meu quarto A situação que tá das coisas Que eu comprei ontem Comprei umas... Vou mostrar umas comprinhas que eu fiz ontem pra vocês Gente, não é tanta, tanta, tanta coisa Mas é umas coisinhas Ó, eu comprei essa touca Porque tá fria, né E ele é bem lindo Ó, eu comprei essa touca Eu não sei o preço Isso não vai falar Ó, tô caindo Não sei o preço, não falaria pra vocês Comprei essa meia Que vem Pra estar Também não sei o preço que tá dele E comprei esse Jordan Que eu amei muito E eu comprei ele Comprei também essa máscara Ontem Ah, e comprei esse aqui também Esse potinho Pra mim Tô toda com as minhas teculazinhas De fazer pequenininho Esse daqui eu lembro Esse daqui eu paguei 15 reais Nesse potinho E essa foi minhas compras de ontem Esqueci de falar Sim, o meu Jordan É falsificado Lógico Eu não tenho dinheiro Pra comprar O original Então nem é isso Se for falar que o meu Jordan É falsificado Pelo menos eu tenho Você não tem Jordan Eu tenho Jordan Então gente Como eu tinha dito Eu vou arrumar meu quarto aqui E vou gravar tudo pra vocês Eu vou gravar tudo pra vocês Gente, não sei vocês Mas eu tenho essa mania De ficar limpando casa Limpando meu quarto E do nada eu paro pro tempo Fico olhando o tempo Tipo assim Olhando pro nada Sabe? Vocês viram também? Não vou cospir Agora sim Já arrumei meu quarto Já tá tudo bonitinho Sabe o que eu vou fazer? Ai, foda Gente, agora eu vou almoçar Porque senão A minha avó é assim Quando dá hora de almoço Ela parece um disco Não sei como é que chama Que negócio é repete Repete, repete, replay Aí ela fica assim Vem almoçar, Marcos Repete aqui 50 vezes Enquanto eu não for almoçar Ela não para de repetir Então tem que almoçar Porque senão Meu filho não é ruim Fala pro meu vídeo Eu sou replay Não, eu vou ficar assim Fala Tu vai postar isso não, né? Não Se você postar, Marcos Eu vou apanhar Eu sou replay Eu sou replay Vai ver mesmo? Se ela ver meu vídeo Depois aparece pra vocês Aqui depois que eu apanhei Gente, então eu já não sei Sabe o que eu vou fazer agora? Escovar dente Coisa que vocês não fazem Deixa eu ver Abra a boca Já escovei dente Já fiz tudo Agora eu vou fazer Algumas cartinhas Nossa Pra colocar dentro Do envelope Junto com a pulseira Tem as coisas, gente Ó, tá do lado contrário Sim Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Organizando as minhas coisas De fazer pulseira Aqui tem algumas coisas E aqui tem algumas coisas De ideias Pra eu me fazer a cartinha Pra eu me pôr dentro do envelope O envelope fica assim Aqui dentro eu ponho Uma cartinha A pulseira E uma balinha Pra quem quer saber A cartinha que eu faço É essa daqui, ó Querido cliente Obrigada por acreditar No nosso trabalho E fazer parte Da nossa história É assim que eu faço Vou pôr a pulseirinha Com essa cartinha E eu vou pôr nesse envelope Como serve a mesa E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, espero muito que vocês gostem Hoje, esse vídeo vai sair agora sexta-feira Então, na segunda-feira já vai ter vídeo 5 horas da tarde, então você já ative a notificação Se não perder nenhum vídeo Fica ligado certinho, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais Que são Instagram e TikTok Que vai estar aparecendo aqui pra vocês Que quando eu não estiver aqui, eu vou instalar É... E também, muito obrigada por estar aqui comigo Muito obrigada pelos 200 inscritos Muito obrigada por tudo Amo vocês e tchau Tchau E aí E aí